Falta só uma semana para as eleições. Quem vai ganhar? Bolsonaro já virou e está na frente de Lula? Ou Lula segue na frente e vai ganhar as eleições? Tudo isso você vê aqui e agora. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, diga o que você achou. E mais do que isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais notificações e análises malucas dessa eleição maluca que eu estou fazendo aqui. Hoje eu vou falar sobre a real situação dessas eleições. E como eu já disse aqui antes, as pesquisas eleitorais andam meio broxadas. Se no primeiro turno as pessoas esperavam com ansiedade os resultados dos institutos de pesquisa, nesse segundo turno, cada resultado que sai, as pessoas ficam assim... E é irrelevante. As pessoas acabam não dando atenção. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês uma situação que, apesar de estar nas pesquisas, as TVs e os jornais não mostram para você. Elas não passam essa informação que, inclusive, está nas pesquisas que elas contratam para você. No geral, os institutos de pesquisa, ou aqueles oito institutos principais de pesquisa, têm dado Lula numericamente à frente de Jair Bolsonaro, em distâncias que variam de três pontos até dez pontos. Esse é o cenário quando eles mostram a tal das intenções de voto. Mas é inegável que você, pegando todo o histórico ou período dessas pesquisas até hoje, que Bolsonaro tem crescido e muito. Dia após dia, em números internos que são esses que eu vou mostrar para você, Bolsonaro tem melhorado o seu desempenho. E hoje, se você pegar a média das pesquisas, a eleição já está em empate técnico no limite da margem de erro. O que acontece? Os resultados podem ser dois pontos para cima e dois pontos para baixo. E nisso, Lula e Bolsonaro já estão empatados. Mas aí que vem o que você não conhece, o que não mostram para você, que são as tendências nos cadernos internos da pesquisa. E eu vou mostrar um pouquinho para você como Bolsonaro está no seu melhor momento eleitoral e a tal chamada virada está mais próximo do que você realmente imagina. Pela primeira vez, desde que começaram as pesquisas eleitorais, segundo esse dado da Quest interno, que não mostram para você, existem mais brasileiros que acreditam que Bolsonaro merece um segundo mandato, do que brasileiros que acham que ele não merece um segundo mandato. E o que isso significa? Que antes tinha bem menos, muito menos brasileiros que achavam que Bolsonaro merecia um segundo mandato, que ele merecia uma segunda chance, que ele merecia ser reeleito. E agora, esse número é maior numericamente do que aqueles que sempre foram maioria, desde o começo da campanha eleitoral, que achavam que ele não merecia continuar, ou seja, que ele não merecia ser reeleito. E pela primeira vez, o número de brasileiros que temem ou tem como maior medo a volta do PT cresceu e empatou com o número de brasileiros que tem como maior medo e temem a continuidade do governo Bolsonaro. O que isso significa? O que esses dois dados trazem para você? Que hoje é igual, equivalente, o número de brasileiros que tem como a maior ojeriza, o maior medo, o maior temor, o maior desespero, a volta do PT e a continuidade de Bolsonaro. Antes, essa continuidade do Bolsonaro era um temor muito maior do que a volta do PT. E hoje, isso já está empatado. Mais do que isso, a avaliação positiva do governo Bolsonaro está no seu nível mais alto desde o início da campanha e a avaliação negativa no seu nível mais baixo. Em outras pesquisas, essa é a quest, mas em outras pesquisas, o número de pessoas que aprovam o governo já é maior do que os que reprovam. É a primeira vez que acontece isso, não só nessa eleição, mas há muitos anos, desde o começo do governo Bolsonaro praticamente. O que isso significa? que hoje mais brasileiros aprovam ou acham que ele está fazendo um bom governo do que brasileiros acham que ele está fazendo um mau governo. A rejeição eleitoral de Bolsonaro, ou seja, aquelas pessoas que dizem que não votariam nele de jeito nenhum, está no seu menor nível desde o início da campanha. E mais do que isso, empatado, praticamente empatado numericamente com a rejeição de Lula. E num segundo turno, a rejeição decide a eleição. Porque se no primeiro turno o eleitor vai lá e vota no candidato que ele mais gosta, no segundo turno ele olha os dois candidatos, olha o que ele menos gosta, o que ele mais rejeita e vota no outro. Então, Bolsonaro que passou toda essa campanha com a rejeição maior do que a de Lula, agora tem a rejeição igual a de Lula. E por último, o número de brasileiros que acham que a economia piorou no último ano está no seu menor nível, no nível mais baixo. E aqueles que acham que a economia melhorou no último ano está no seu nível mais alto. O que isso significa? Que mais pessoas estão achando que está acontecendo uma melhora econômica, ou seja, que o governo está trabalhando bem na economia e menos pessoas têm achado, a cada dia que passa, que o governo tem errado na economia. E a economia é o tema central dessa eleição. Então, nada para o eleitor brasileiro, nesse momento, é mais importante do que a economia. Então, se dentro da prioridade dos brasileiros, os brasileiros começam a achar que o governo tem mais acertado do que errado, isso vai refletir diretamente nas urnas. E aí, juntando todos esses dados, só para você entender, governante bem avaliado com governo bem avaliado, com rejeição baixa e mais do que isso, a população com a percepção de que a economia está indo bem e não de que ela está indo mal, historicamente e tecnicamente, esse governante é reeleito. E aí você vai falar assim para mim, Lucas, mas o Lula teve mais de 6,2 milhões de votos na frente do Bolsonaro, Lula ficou muito próximo de ganhar a eleição já no primeiro turno, a distância de Bolsonaro para ele era 6,2 milhões de votos, é voto para caramba, Lucas, como é que o Bolsonaro conseguiria virar e o Lula, mesmo com o apoio da Simone Tebet, mesmo com o apoio do Ciro, mesmo com a questão toda de não ter mudado nada nesse tempo na economia, como é que Bolsonaro conseguiria virada? E o que aconteceu? Lula tem errado drasticamente em sua estratégia de campanha. Enquanto no primeiro turno Lula focou muito, muito no assunto economia, no assunto social, na questão da ajuda aos mais pobres, na volta da picanha, da cerveja, nessa coisa de trabalhar com o público mais pobre, com a pauta econômica, que, como eu disse aqui, é o foco das eleições, Lula, nesse segundo turno, resolveu dançar a dança de Bolsonaro, que é a questão da pauta de valor, da pauta de costumes, ou seja, essa questão toda de Cristo, cristão, igreja, aborto, legalização das drogas e etc. Eu sei que Lula começou esse segundo turno tentando responder ataques de bolsonaristas e de Bolsonaro, dizendo que ele apoia o aborto, que ele apoia a legalização das drogas e etc. E Lula tentou responder isso e focar sua estratégia nisso para evitar um aumento da rejeição. Mas, ao mesmo tempo, essa seara, esse baile, essa dança, esse ritmo musical da pauta de valor e de costume é algo que é o terreno do Bolsonaro. É como se o Bolsonaro fosse um time de futebol e, do nada, o adversário levasse o jogo para dentro da casa dele, lotado de torcedores dele. Então, assim, é o ambiente que Bolsonaro mais está acostumado. É a guerra que ele já conhece. Então, assim, Lula optou por ir disputar a guerra com o adversário no campo dele, no campo que ele conhece. E aí, os perigos são enormes, porque o adversário é bem mais experiente e sabe jogar esse jogo muito melhor do que ele. E aí, a partir do momento que Lula vai jogar no campo do adversário sobre as regras do adversário e com a torcida do adversário contra ele e esquece aquilo que realmente era prioridade da população, que é a prioridade da população, que é a questão econômica, ele abre guarda porque ele vai estar num campo que ele não conhece tomando pancada porque é um jogo que ele não sabe jogar. E mais do que isso, Bolsonaro está sentado lá no governo fazendo benesses sociais. Adiantamento do Auxílio Brasil, adiantamento do 13º do Auxílio Brasil, auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, porque ele é o governo, ele tem a máquina na mão e ele pode fazer isso e está fazendo. Ou seja, Lula, que tinha o domínio da pauta social, da pauta da miséria, da pauta da fome, da pauta da renda para os mais pobres, que é o foco dessa eleição, deixou de falar sobre isso, passou a falar sobre aquilo que o adversário domina, sobre aquilo que o adversário conhece, e enquanto isso, o adversário dele, com a caneta na mão, tem feito aquilo que o Lula promete fazer. E é claro que quando você tem um eleitorado solto, ou seja, aqueles que votaram em outros candidatos no primeiro turno, como Simone Tebet, Ciro, Soraya, Felipe, etc. E esses candidatos precisam, e esses eleitores precisam se decidir entre um dos dois candidatos, eles vão pensar não do lado ideológico, não na pauta de valores, mas do lado econômico, daquilo que é mais prioritário para essas pessoas. Mais do que isso, se você só calcular aí pelas pesquisas, mesmo dispensando a questão das intenções de voto, você consegue reparar de que a cada 10 desses votos soltos, 10 desses que votaram em outros candidatos no primeiro turno, Bolsonaro está levando 6,5 desses votos, quase chegando a 7, e se ele levar 8 de cada 10 votos, ele vence as eleições. E como eu falei semana passada, expliquei aqui com gráficos, corrigindo os bolsonaristas, que dizem que Bolsonaro foi prejudicado pela abstenção no primeiro turno, não, a abstenção, ela prejudicou Lula, porque quanto maior a abstenção, maior o contingente de pessoas pobres e menos escolarizadas deixam de votar. Dentro da abstenção, quem mais se abstém, quem mais falta, são os pobres e menos escolarizados. E esses, nesse público, nesse segmento, Lula lidera. Então, assim, é outra notícia ruim para o Lula, porque geralmente no segundo turno, a abstenção cresce, a abstenção aumenta. E se a abstenção aumentar, como eu já expliquei aqui, ruim para Lula. Segundo projeções do cientista político Antônio Lavareda, no primeiro turno, Lula perdeu quase 13 milhões de votos para a abstenção nessa história, que é histórico no Brasil, dos mais pobres e menos escolarizados, serem aqueles que mais se abstêm e Lula liderar entre essas pessoas. Só para você ter uma ideia, como é histórico de aumentar a abstenção no segundo turno, porque não tem eleição de governadores, nem de deputados, então, muita gente vota por causa dessas eleições e deixam de votar porque só tem a de presidente, por exemplo, em estados onde não tem segundo turno, se aumentar, por exemplo, 2% a abstenção, Lula pode perder quase 700 mil votos. Então, se a vantagem dele, lá no primeiro turno, foi de 6,1 milhão de votos, se você descontar esses 700 mil votos aí, essa distância diminui muito mais. Então, assim, Lula já tem uma situação complicada porque o adversário está crescendo, porque a avaliação pessoal, a avaliação de governo e a rejeição do adversário estão melhorando para o adversário. Ao mesmo tempo, Lula joga no terreno do adversário, no campo do adversário, um jogo que o adversário conhece bem as regras, esquece de falar sobre aquilo que a população realmente quer que ele fale, que é a economia, o social, o combate à pobreza, e o seu adversário sentado na cadeira está lá resolvendo ou fazendo aquilo que Lula tinha dito, falava no primeiro turno que ia fazer e agora não está falando mais. Mais do que isso, Lula ainda pode ser prejudicado mais ainda com a questão das abstenções no segundo turno, porque no segundo turno a abstenção aumenta, a abstenção maior é são mais pobres, menos escolarizados votando, menos eleitores para o Lula, afinal, ele lidera nesse segmento social, ou seja, a situação é bem grave. E aí, diante desse cenário, algo que parecia improvável, pouca gente acreditava, sim, pouca gente acreditava na chamada virada de Bolsonaro e que nunca aconteceu na história das eleições presidenciais, já que todos os candidatos que terminaram no primeiro lugar, no primeiro turno, se sagraram eleitos no segundo turno, pode acontecer e ela não está longe. Ela está muito mais próxima e, inclusive, como eu tinha dito, pouca gente acreditava nisso. No começo da eleição ou no começo do segundo turno, menos de um terço dos eleitores acreditava na virada e esse número está crescendo, pesquisa por pesquisa, porque até o eleitor está percebendo que a virada está acontecendo. Mas aí você pergunta, Lucas, eu vim aqui, eu vim aqui saber quem vai ganhar a eleição, Lucas? Toda semana eu estou vindo aqui acompanhar para saber qual é a sua aposta, porque no primeiro turno você acertou quem ia ganhar a eleição, você vai falar agora quem vai ganhar a eleição? Eu estou falando semana a semana quem está ganhando a eleição. Semana passada eu falei em empate técnico naquele momento. Hoje eu continuo com a opinião de empate técnico, mas com uma tendência altíssima para a virada do Bolsonaro nessa reta final. E no próximo sábado eu vou dar os números aqui. Eu vou dar a minha aposta. Eu vou apostar qual vai ser o resultado que vai sair das urnas no próximo domingo, mas eu vou dar aqui no sábado. Como eu fiz lá no primeiro turno um dia antes eu dei o resultado e eu óbvio como você sabe quem me acompanha que eu acertei. Mas é isso. Muito obrigado por você estar aqui. Deixa seu comentário, diga que você concorda, discorda, já repito, pode me xingar. Não tem problema nenhum, eu estou acostumado. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho para você saber porque o próximo sábado está aí e eu vou dar a minha aposta aqui um dia antes da eleição e você vai poder inclusive tirar o sarro de mim se eu errar. Porque no primeiro turno eu tirei o sarro de vocês porque eu acertei. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você participe dessa última análise que vai acontecer na semana que vem sobre essas eleições. Muito obrigado e tchau.